bom esse peixe que está em destaque aí ele ele chegou pra mim como por incrível que pareça como sendo o texas blue mas olha só como ele mudou teve uma pessoa que nos comentários do vídeo colocou o nome do peixe aí eu pesquisei eu não vou lembrar o nome agora mas vou colocar no comentário e o nome mas é incrível como houve a transformação desse carinho ele tem essa saliência na cabeça que lembra muito o flor horn mas não é não é flor horn eu vou pôr na descrição e o nome do nome do peixe mas é mais que o pessoal vê o como como houve a transformação vou ver se eu consigo fazer tipo uma uma montagem desde quando ele chegou desde quando ele chegou pra mim até até o que é que é que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri